Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos vocês que estão curtindo visualizando, se inscrevendo no meu canal, estou aqui no cantinho desse muro e me impactando com a flor do Guarujá, ela é muito linda tem essa cor meio creme com a tonalidade amarela no final e lá no fundinho você pode ver o preto, muito linda ela é uma planta perene, vive o ano todo é muito fácil de cultivo, ela se dá muito bem em solos, todo tipo de solo mas o solo que ela gosta mais é um solo meio arenoso, agiloso ao mesmo tempo você pode ver que aqui o solo está muito seco, seco demais difícil até do dedo penetrar e aqui você vê a base dela, mas vê ela verdinha ela também vista como uma planta invasora porque se multiplica muito fácil, as sementes quando estouram são essas casulas aqui, ela tem vários dentro dela você vê aqui assim, deixa eu ver são várias sementinhas que saem então quando estoura, se multiplica em todo o solo ela também se multiplica pelo estarquia você pode fazer a estarquia dela são muito fáceis de pegar e enraizar também e toda a região do Brasil, a gente pode encontrar delas mas ela é uma planta que gosta muito de sol pleno muito sol, quanto mais sol melhor e para quem viaja muito, é uma planta que você pode cultivar na sua casa, em vasos porque ela suporta ficar dias sem aguar então está aqui a nossa flor do Guarajá até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Ed o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo